Música Fala pessoal, beleza? A Dionyscar com mais um videozinho pra vocês e pro canal, certo? Eu vim aqui hoje na Honda aqui Vim pegar a minha... Na verdade eu vim fazer... A cena papelada da minha PCX, certo? Depois eu faço um videozinho dela aqui pra vocês Mas agora eu vou estar fazendo um videozinho da A650 Lançamento pra vocês, beleza? Olha que moto incrível, fica ligado aí Olha só Que moto linda, gente Tá gravando com Bastante detalhes pra vocês aí Olha só esse acessório dela aqui Pro pneu traseiro aqui, para barro Muito bacana A suspensão traseira Muito legal mesmo, gente Eu ainda não sei muito os detalhes da motoca Mas o painel dela é bem bonito, gente Ó Muito bacana, tá? Vou gravar a traseira dela pra vocês aqui Uma moto linda, gente Vou gravar de frente pra vocês verem, ó Pra quem tem Uma para na agulha Vale a pena comprar uma motora dessa, hein? Show de bola A gente vai gravar a traseira da motora 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 da mot E aí